Hum, que estranho. Eu não pedi nada. Su, foi meu! Isso é meu! O que tem dentro? Roupas de Natal pra... O quê? Uau! Deveriam ser roupinhas de Natal para as Barbies. Como assim confundir os pedidos? E daí se for um período pré-festas e você estiver ocupado? Ah! Quantos balões? O que vou dizer às meninas? Vai ser uma decepção! Na verdade, podemos consertar tudo. Vem comigo. Oi, pessoal. Hoje eu vou ajudar o Sammy a fazer vestidos para Barbies para o Natal. Su, eu trouxe tecidos diferentes. Eu não consegui escolher um só. Por que precisamos de tecido quando temos os balões que te enviaram por engano? Senhoras e senhores, dê um joinha para vestidos sem costura e sem cola. Isso mesmo. Isso mesmo. Primeiro vamos cortar a ponta do balão vermelho. E depois vamos nos livrar da sua parte inferior assim. Pessoal, muito cuidado com a tesoura. Não é um brinquedo. Não tenho vergonha de pedir ajuda a um adulto. Su, esse vestido ficou super estiloso. É fantástico! Você acha que já terminamos? Estamos só começando. Vamos acrescentar mais detalhes natalinos a esse vestido. Precisamos fazer uma tira branca, assim. Hum, interessante. Sabe, isso me lembra algo, mas não consegui descobrir o quê. Está na ponta da língua. Olha com atenção. Você ainda tem algum tempo para adivinhar. Agora vamos fazer este detalhe pequenino, mas super importante. E com um leve movimento de mão, acaba sendo um elegante cinto preto. Já sei! Este vestido se parece muito com aqueles vestidos lindos de meninas malvadas. Você está certíssimo, Sammy. E aqui está uma fivela prateada perfeita. Mas há um porém. Prometi às nossas Barbies que elas receberiam vestidos únicos. Podemos consertar isso facilmente. Vamos apimentar as coisas com uma echarpe vibrante. Estava aqui. Eu me lembro, estava. Ah, qual é? Onde está? Que estranho. Você perdeu alguma coisa de novo, Sue? Obrigada por encontrá-la, Sammy. Mas eu acho que vai ficar melhor na nossa Barbie. O que vocês acham, pessoal? Curtam o vídeo se vocês concordam. Não há trajes sem sapatos chiques. É exatamente o que precisamos. Vamos vesti-los. Pop! O conselho de um ícone de estilo vale seu peso em ovo. E muito obrigada, Sr. Gosto Extraordinário. O vestido ficou maravilhoso. Dá pra dizer que foi feito por um estilista muito talentoso. Oh, Sammy, você está me fazendo corar. Pessoal, aposto que vocês querem checar nossa primeira roupa apropriadamente antes de passarmos para a próxima. Su! Você começou sem mim! Inaceitável! Tem algo errado, Sammy. Você não confia em mim em questões de estilo? Eu confio! Como você pode dizer isso? Mas tudo deve ser feito sob minha estrita supervisão. Você sabe. Está bem. Vai em frente. Avalie meu trabalho. Muito bem. Ahem. Bem. Eu declaro oficialmente que este é um vestido absolutamente maravilhoso, incrível e super legal. É impressão minha ou existe um mais? Mas não parece um vestido de Natal. É mais como uma roupa bonita. Não se preocupe, Sammy. Eu pensei em tudo. Olha só. Esta ideia é 100% surpreendente. Eu sei, certo? Eu sugiro completar este visual com estes lindos sapatos. Eu concordo. Fantástico! Para o terceiro visual precisamos de balões vermelho e verde. E tesoura. Vamos começar com o vermelho. Primeiro passo, cortar a ponta. Depois vamos dobrá-la ao meio e fazer um pequeno corte aqui. Assim obtemos um top maravilhoso. Sam, o que é isso? Você deveria fazer algo fabuloso. Não apenas um top. Sammy, como futuro designer eu deveria dizer que é muito antiquado pensar que as garotas só deveriam usar vestidos nas festas de Natal. E hoje eu vou provar isso. Deixe-me só fazer outro corte. Está difícil. O que você está fazendo aí, Sammy? Eu inventei uma fórmula da roupa de festa perfeita. Se a sua experiência atender a todos os critérios, eu a aceitarei. Combinado! Agora vamos dobrar a metade deste balão branco e fazer mais um corte. Lembrem-se de ser super cuidadosos, tá bem? Bem assim. E mais uma vez. Aqui vamos nós. Perfeito! Ainda não está pronto, mas ninguém pode negar que vai ficar muito elegante. Belo colarinho com pere. A propósito, como você pode ver, Sammy, eu fiz a roupa para o corpo dela. Então... Eu posso dar uma dica, Su? Para uma ocasião especial, você não precisa só usar um vestido. Experimente o que quiser. Calça ou até mesmo shorts. E o que você acha dessas botas, Sammy? Acertou em cheio. Então, pessoal, o que vocês acham? Se vocês aprovam o nosso experimento, deem um joinha! Vamos começar o novo vestido exatamente como fizemos muitas vezes antes. Pessoal, já fizemos alguns vestidos com balões. E vocês sabem onde encontrar esses vídeos? No nosso canal, é claro! Se vocês ainda não os viram, se inscrevam no nosso canal para não perder mais nada. Eu não entendo. Por que você fez essas tiras? Ah, isso é realmente muito simples. Elas servirão como alças. Você vai ver já já. E o resto vai fazer um vestido em si, certo? Exatamente. Agora vamos acrescentar um pouco de estilo. Com uma tira fofinha. Acho que é uma ótima decisão para um vestido de festa de Natal. Su, eu estive pensando. Talvez eu também tenha que me arrumar de alguma forma. Esse chapéu é interessante. Você tem algo mais, sabe, clássico? Acho que algo black tie servirá. Eu tenho uma gravata preta. Veja só! Black tie não é uma peça de roupa. É um tipo de código de vestimenta. White tie significa o tipo mais formal. Enquanto black tie é menos formal. A regra principal é não usar tons muito vibrantes. Bem, ficou bom agora? Você sempre parece perfeito, Sammy. Mas agora ainda mais. E a nossa boneca precisa de sapatos, certo? Suzy, esse vestido é o meu preferido. O que vocês acham, pessoal? Essa vai ser a nossa última roupinha de hoje, pessoal. Vai ser muito interessante e não tão simples. Vamos pegar um balão verde. Vejam com atenção, pessoal. Claro que não vai ser tão difícil. Se vocês me seguirem e fizerem tudo com atenção e cuidado. Assim. Suzy, o que vai ser? Sammy, não me distraia. Onde eu parei? Ah, certo. Agora precisamos dobrar nosso balão assim. Pessoal, não se preocupem. Se cometerem um erro, podem pegar outro balão e começar de novo. Mas é melhor quando as coisas dão certo na primeira tentativa. E isto é o que vocês devem obter. Parece um rosto de monstro engraçado. Como se estivesse gritando, tipo... Sammy, por favor, pare de fazer tanto barulho. Eu preciso me concentrar. Aqui vamos nós. Vamos experimentá-lo. O que você acha? Ela se parece com a chapeuzinho vermelho. Só que com top verde. Vamos fazer o resto do vestido a partir de um balão diferente. Suzy, e quando vai escolher os sapatos certos? Mas eu ainda não terminei. Pessoal, às vezes ele simplesmente se empolga. Se me perguntarem, eu diria que isto vai ficar muito bem com aquele vestido. Mas Sammy, vai ser uma festa de Natal. Então vai ser de noite. Mas haverá tantas luzinhas. Eu li tudo sobre as luzes refletindo, sabe? Ok, mas eu acho que óculos não se encaixam no estilo. Você tem outra ideia para acessórios? Ah, eu não sei. Podemos fazer uma fita a partir deste balão? Ótimo, obrigada, Sammy. Isso é tudo o que vamos precisar. Mas não se esqueçam de medir o comprimento primeiro. Perfeito. Você está fazendo isso errado. Uma fita deve ser usada na cabeça, não na mão. Você me deu uma ideia com este balão. É perfeito para fazer mangas mais compridas. É difícil admitir, mas sua ideia é mais legal que a minha. Pessoal, vejam só. Aqui fizemos pequenos buracos para os polegares dela. Estou vendo o vestido e posso literalmente ouvi-lo pedindo algumas decorações. E eu posso fazer algumas. Pibidi, bobidi, inscreve-te. O que você acha, Sue? Adorei. Assim como esses sapatos. É disso que estou falando. Estamos quase terminando. Todo mundo pronto? Está na hora da festa. São todas tão estranhas. Estilosas. Graças a você, Semi. Graças a nós, Sue. Pessoal, se vocês gostaram dos nossos vídeos, nos dê um joinha. Apertem o botão do sininho para não perder nossos próximos vídeos. E não se esqueçam de se inscrever também. Tchauzinho. Meninas, vocês querem dançar? É meio entediante ficar parado. Tchauzinho. Amém.